Vou começar no Pensata, mas antes disso não esqueça de dar o seu like, compartilhar com os amigos e mostrar seu comentário e também assinar o meu canal e ativar o sininho para saber toda vez que eu publico o novo Pensata. É isso aí. Hoje, no Pensata, vamos falar de Mark, Mark, Mark Twain, Mark Twain. Pensata, com Marcelo Madureira. Bom, eu estou lendo o livro do Mark Twain, chamado Chasing the Last Law, em busca ou a caça da última gargalhada. É do cara chamado Richard Zacks. Ele conta a história do Mark Twain. Vou fazer uma breve introdução. Mark Twain era o pseudônimo de um sujeito chamado Samuel Langhorne Clemens. Ele nasceu no Mississippi, em 1835. O Mark Twain foi, talvez, um dos primeiros, mais do que escritores populares do mundo, dos americanos e do mundo. Ele foi também o pai da stand-up comedy, porque ele estendeu a atividade dele literária, não só para o livro impresso, mas para as palestras também. Se você não conhece o Mark Twain, não estiver ligando o nome à pessoa, eu vou lembrar de dois livros dele que são clássicos, que é Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu devo ter lido esses livros lá com os 10, 12 anos de idade e tal, e são dois livros estupendos. Você pode ler agora com 40, 50. As Aventuras, o Huckleberry Finn é um menino negro, o Tom Sawyer é um menino branco, mas, enfim, As Aventuras à beira do Mississippi no século XIX, na época da guerra civil, da escravidão, essa coisa toda nos Estados Unidos. O próprio Mark Twain, ele, entre várias atividades na vida, ele foi piloto daqueles barcos do Mississippi, aqueles barcos que têm aquelas rodas que giram, bacanas. O Mark Twain era piloto desses barcos e também foi tipógrafo, trabalhou em tipografia, trabalhou na indústria gráfica, mas ele se encontrou realmente como escritor. Já na segunda metade da vida, o Mark Twain, com os livros dele, com as histórias dele, ele começou a vender milhares e milhares de livros, publicar também em revistas, enfim, ele virou um escritor, um artista pop. Talvez o Mark Twain tenha sido um dos primeiros artistas pop, assim como a gente entende artistas pop, como a Madonna, como a... Como era essa menina agora? A Anitta, enfim, os Beatles. Sendo que o Mark Twain tinha uma cabeleira branca, toda arreganhada, bigode, ele era um cara alto, extravagante, a figura dele era extravagante. Então ele também era um grande showman, era um grande entretener. Quando ele descobriu isso, ele começou também a dar palestras. E naquela época, que não tinha televisão, não tinha rádio, mal tinha telégrafo, dar palestras era uma forma de entretenimento muito importante. E Mark Twain ganhou bastante dinheiro com isso. Eu vou chegar lá com essa história. Da mesma maneira que o Mark Twain ganhou muito dinheiro com os livros dele, retratando... Ele tinha uma veia cômica muito interessante. Alguns livros dele são extremamente engraçados. Ele realmente tinha uma veia cômica, ele sabia contar histórias. Ele era um contador de histórias nato. Essa que talvez seja, no meu modo de entender, o motivo do sucesso do Mark Twain. E até hoje, até hoje, no século XXI, ele não é só cultuado, ele é lido e com enorme prazer, milhões de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Agora, deve-se deixar claro aqui, eu quero fazer a questão de deixar claro, que o Mark Twain, ele é considerado um dos founding fathers da literatura americana. É um dos principais escritores americanos. E um escritor popular, extremamente popular. O curioso dessa história do Mark Twain é que, ao mesmo tempo, ele tinha vários talentos, ele tinha várias habilidades. Ele era um visionário e ele não sabia lidar com dinheiro. Ou seja, ele se metia nas piores enrascadas. Tudo aquilo que ele ganhava com os livros dele, com a literatura dele. Ele ganhava muito dinheiro com palestras, não foi pouco, não. O Mark Twain era, talvez, um artista pop, onde ele ia e juntavam multidões. Naquela época, tinha um detalhe, hein? Não tinha microfone. Vocês tinham audiência, mil, duas mil pessoas ficavam caladinhas pra eu poder escutar o Mark Twain falando e contando as histórias dele. Mas, muito bem, como eu estava dizendo, ele tinha muitas habilidades. Mas tinha uma inabilidade particular, que era ele sabia perder dinheiro e ir com força. Se metia, ele participava dos projetos mais malucos, das ideias mais bizarras. Inclusive, naquela época, que ainda não tinha a indústria moderna, de imprimir livro, ele se meteu num projeto de uma máquina de imprimir livro complicadíssima, que nunca deu certo e que, na paralela, apareceu um outro projeto que começou a imprimir livro. Enfim, ele se ferrou. Ele acabou com 59 anos de idade, ele se viu em palpos de aranha, numa camisa de sete varas, devendo até o fundilho das calças, sem ter, na hora do almoço, o prajantar. E o que o Mark Twain ocorreu a ele fazer? Primeiro, ele resolveu que ele ia pagar as dívidas dele tostão por tostão. Nem que ele que tivesse que trabalhar até morrer. E, para fazer isso, ele se criou, teve a seguinte ideia. Ele ia dar volta ao mundo fazendo palestras. E essa é a história do livro que eu trago para vocês aqui. Mark Twain, Chasing the Last Law. O Mark Twain saiu da cidade dele. E, basicamente, trem e navio, naquela época não existia avião. Isso nos anos 1870 e poucos. No final do século XIX. Ele cruzou os Estados Unidos, de leste para oeste, parando em tudo que é a cidade que ele pudesse parar, em tudo que é biboca, em tudo que era encruzilhada, fazendo palestra. Depois pegou o navio, foi para Nova Zelândia, fazendo palestra. Foi para a Austrália, da Austrália foi para a Índia. Enfim, ele deu a volta ao mundo, fazendo palestra. E, numa cidade de 4 mil habitantes, ele reunia mil. Numa cidade de milhões de habitantes, como Mumbai, na Índia, ele dava uma, duas, três, quatro, cinco, quantas sessões foram necessárias. E, ao mesmo tempo, ele aproveitou, ele era um grande viajante, ele já tinha estado na Terra Santa, já tinha estado em vários lugares e escrevia sobre isso. Ao mesmo tempo, ele tem escrito sobre isso, narrativa sobre isso, e contando as experiências e também a contabilidade dele. Isso não é spoiler, resumo da história. Mark Twain pagou, tostão por tostão, centavo por centavo, a cada dólar que ele devia dos investimentos fracassados dele. Mas o mais legal é que esse cara aqui, Richard Zacks, ele nos prestou um enorme favor. Ele fez um resumo dessa viagem com enxertos, com trechos, das impressões do Mark Twain ao longo do caminho. Desde a cidade mais remota do interior dos Estados Unidos ao lugar mais esquisito que ele possa ter ido na Índia, contando dos hábitos, dos costumes e tudo. E a coisa interessante é que talvez o Mark Twain tenha sido um dos primeiros grandes ídolos mundiais, porque onde o Mark Twain ia, ele tinha o poder de reunir multidões. E era muito interessante, porque o Mark Twain era uma celebridade mundial. Onde ele ia, conheciam os livros dele e queriam conhecer a figura dele. E ao conhecer a figura dele, e ele contando as histórias dele, as pessoas ficavam ainda mais fãs, mais mesmerizadas, mais impressionadas. O que é interessante é que naquela época ele só falava inglês. As palestras dele eram em língua inglesa. E naquela época, naquela época era o auge do Império Britânico, o mundo todo falava inglês. Quer dizer, sempre haviam multidões dispostas a pagar para escutar o Mark Twain. É um livro fascinante. A parte que ele visita o Himalaia, que ele resolve visitar as plantações de chá no Himalaia, que é considerada a estrada de ferro mais perigosa do mundo, ao mesmo tempo que ele é recebido por marajás, por reis, imperadores, governadores. Onde ele vai é uma celebridade. E é espantoso também que ele conta como se viajava naquela época. Antes do avião, antes era trem e navio ou carruagem. Eram viagens que levavam tempos e foi uma viagem que ele levou mais de um ano para fazer. Então, foi ele, a mulher e uma filha. E ele contando não só das atribulações, mas a bagagem que ele levava. A enorme bagagem que ele levava e, ao mesmo tempo, os outros filhos que ele deixou em casa, a dificuldade de comunicação naquela época, tudo por carta, e ele estando do outro lado do mundo, é um livro muito legal. Eu recomendo, se você é editor de livro no Brasil, se o meu amigo Jorge Joaquim estiver me assistindo, dá uma olhada nesse livro aqui, que eu acredito que vai dar muito pedal, vai vender muito. Porque é um livro muito bom. E eu recomendo a vocês também, leiam a obra do Mark Twain. Quem lê inglês, como eu já disse aqui, vai ser privilegiado, porque vai ter acesso à forma do Mark Twain. É muito popular, muito agradável. Mas, mesmo as traduções, o que eu tenho reparado é que tem muito pouco livro do Mark Twain editado em português e em catálogo. É uma pena, porque é um grande escritor, um grande escritor americano e muito divertido. E, por incrível que pareça, as avaliações que ele faz do ser humano, ele fala muito do ser humano, do nosso comportamento, do nosso modo de ser, das nossas contradições. Ele é muito irônico, ele é muito crítico. E aí você repara como, passado quase 150 anos, em alguns lugares do mundo, não mudou pouco ou quase nada. O que é espantoso e, ao mesmo tempo, lamentável. Então, fica a dica. Mark Twain, na veia. Comece com Tom Sauer. Se você for jovem, Tom Sauer é uma leitura esplêndida. Depois, Huckleberry Finn, as aventuras de Huckleberry Finn. Se você for mais velho, pega logo os contos, as histórias, as narrativas dele, vê o que tem. Eu devia ter dado uma pesquisada antes aqui na estante virtual, mas acabei não dando, porque a luz está quase caindo. Então, para você, que, como eu estou vivendo esses tempos aí, guerras, eleições, polarização, nada como uma boa literatura na veia para acalmar o espírito, para sossegar a alma e alegrar a gente. Então, Mark Twain é a solução. Mark Twain, na veia. Esse é o Pensata de hoje. Até a próxima terça-feira. Um beijo, um queijo. Tchau.